Quando deita em nossa cama Do que entende o meu coração Mas eu tô cansada de sofrer Queria ser feliz com você Mas em tudo é como a gente quer Será que já tem outra mulher? Me diz por quê? Você tá diferente por quê? Será que é somente pra gente? O que você sente por mim? Me diz por quê? Me diz por quê? Será que eu vou ouro pra você? Me digam o que posso fazer Pra gente não ficar mais assim Me diz por quê? Eu quero saber DJ, DJ, Arielson Trazendo as exclusividades Em primeira mão Quando deita em nossa cama Você fala que me ama Mas depois que a gente faz amor Ele fica do meu lado Se eu brigo, você briga Se eu choro, você nem liga Diz que é só pra chamar atenção Do que entende o meu coração Eu já tô cansada de sofrer Queria ser feliz com você Mas em tudo é como a gente quer Será que já tem outra mulher? Me diz por quê? Você tá diferente por quê? Será que é somente pra gente? O que você sente por mim? Me diz por quê? Me diz por quê? Será que eu vou ouro pra você? Me digam o que posso fazer Pra gente não ficar mais assim Me diz por quê? Me diz por quê? Você tá diferente por quê? Será que eu vou ouro pra gente? DJ, DJ, DJ Ari Elson Trazendo as exclusividades Em primeira mão Em primeira mão